O que fazer quando se sentir sozinha? A solidão é o mal que atinge todas as pessoas e de vez em quando você tem essa sensação que está só, que não existe nada, nem ninguém por perto. Quando isso acontece, o normal é você querer se afastar, ainda mais de tudo, de todos. Mas é exatamente isso que você não deve fazer. Quando esse sentimento chegar, é um aviso que algo está errado nas suas emoções e que você precisa tomar algumas atitudes, como sair de casa, ir ao mercado, ao shopping, à igreja, mas nunca se isole de todos e de todos. Isso pode causar depressão, fobia social. Se você constantemente está tendo esse sentimento e quer dar a volta por cima, eu te convido para participar de uma sessão diagnóstica comigo, onde você vai descobrir o porquê que isso acontece com você e como é possível ser feliz mesmo sozinha. Clique no link abaixo, preenche o formulário e nos encontramos na sessão.